Música Como a gente sempre fala aqui na Central, nós acreditamos em igualdade e justiça Se alguém tá fazendo alguma cagada, ela merece ser criticada independente de gênero, de cor, de sexo, não importa E assim também funciona pra questão de justiça Se a gente tem uma regra, essa regra vale pra todo mundo Se alguém fez algo errado, deve ser criticado E se alguém fez um acerto, também merece ser passado esse acerto pra frente Recentemente, tanto o Xbox quanto a Ubisoft tiveram experiências desses dois lados da moeda Eles erraram, erraram feio, conseguiram deixar milhares de gamers por todo o mundo revoltados com um evento recente E agora, eles também tiveram a humildade de voltar atrás, pedir desculpas e aceitar que eles fizeram um erro Galera, quem fala com vocês é online na Central E agora, eu vou passar pra vocês essa notícia Que é raro, galera, é raro disso acontecer Mas as companhias voltaram atrás, assumiram seu erro, assumiram a mentira que eles fizeram E estão pedindo desculpas, cara Isso aqui é muito raro de acontecer Com certeza vão dar aquelas ocasiões especiais Em que isso aqui deve ser passado pra frente, deve ser utilizado como exemplo Pra que, quem sabe, outras companhias sigam esse modelo e respeitem o seu consumidor Porque, de novo, não somos só estatísticas, não é mesmo? Nós merecemos respeito, porque se você não conseguir ganhar a gente, é você que vai perder o dinheiro Olha, a gente vai passar todas as informações pra vocês Mas, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo a este vídeo a se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia, outro às sete da noite Então, clica no sininho pra não perder nada E, galera, recentemente a gente teve a edição de maio do Inside Xbox Esse que é um programa mensal que a Microsoft faz justamente pra passar as últimas novidades dos seus games Da plataforma de serviços em geral Além de entrevistas com desenvolvedores e membros de diversas equipes Que trabalham nos nossos jogos prediletos do Xbox e também de parceiros E, recentemente, essa edição de maio foi muito debatida, muito marketada Por diversos estudos e companhias Pois este seria o Inside Xbox Em que a gente teria o World Premier A estreia mundial de gameplays do Xbox Series X Seria a primeira vez que a gente veria o Series X em ação Com todo o seu potencial E veríamos, inclusive, também diversos trailers e gameplays De diversos jogos third party O legal desse evento é que, apesar dele ser o Inside Xbox E os Inside Xbox serem focados em jogos da Microsoft Esse Inside Xbox de maio não teria nenhum jogo exclusivo do Xbox Game Studios Seriam apenas jogos de terceiros, jogos de outros estúdios Então a gente estaria falando de Ubisoft, Bandai Diversos outros desenvolvedores índios E, cara, foi um evento muito marketado, com muita hype Com certeza, o ponto alto do evento em questão de marketing E na questão do evento em si Era a gameplay de Assassin's Creed Valhalla Foi prometido que a gente teria uma primeira olhada na jogabilidade De Assassin's Creed Valhalla Foi prometido que a gente teria a gameplay de Assassin's Creed Valhalla Que seria a estreia mundial de como a gente veria um novo Assassin's Creed De nova geração rodando no Xbox Series X E o que aconteceu? Bem, você que acompanhou as novidades de um dos games Sabe muito bem o que rolou, não é mesmo? Foi um fiasco total Eles mentiram feio Mentiram para todos nós Porque não houve uma única gameplay nessa apresentação inteira O que a gente teve foi trailer atrás de trailer E o máximo que a gente tinha eram trailers de jogabilidade Trailers de gameplay Que não era uma gameplay real Não era uma gameplay na íntegra Era só um trailer que continham cenas em engines Continham cenas dentro do jogo E às vezes remetiam a uma gameplay Mas que não eram de verdade Inclusive a gente viu isso com o primeiro jogo Que muita gente considera como gameplay Mas não é Que é o Bright Light Infinite Muitas pessoas falam Não, aquilo lá é uma gameplay de verdade Não, a gente viu os jogos em ação Mas vale lembrar que aquilo não era uma gameplay Já que aquilo era uma representação Do que a gente veria no Xbox Series X Então todo mundo começou a tacar muito pau Especialmente pelo fato da grande mentira Do Assassin's Creed Valhalla O número de likes e dislikes despencou A galera começou a ir nas redes sociais E muitos canais da gringa E até aqui no Brasil começaram a falar dessa situação Começaram a falar dessa enganação Desse absurdo que aconteceu nesse evento Porque o mais triste de tudo É que o evento em si foi bom A gente teve grandes nomes A gente teve grandes franquias interessantes A gente teve grandes trailers A gente teve bate-papos interessantíssimos Com os desenvolvedores O evento em si foi muito legal Mas essa mentira Essa enganação que fizeram com a gente Foi tão inaceitável Que estragou o evento pra todo mundo E aí o evento ficou marcado Não como um evento interessante e bem feito Um desses eventos digitais bem feitos Mas como um evento ruim devido a essa mentira Pra vocês terem uma noção do que aconteceu Durante o Inside Xbox Logo no começo mesmo No primeiro momento em que aparece Um membro da equipe do Xbox Falando sobre o que a gente pode esperar A seguir no Inside Xbox Aparece ali uma barra escrito Fique de olho para a estreia mundial De gameplay de Assassin's Creed Valhalla Tem apesar de ter muita gente na internet Que fala Não, eles não prometeram Não, eles só falaram Que ia ter trailer de gameplay Cara, tá escrito aqui Estreia mundial de gameplay de Assassin's Creed Valhalla Tava todo mundo esperando E não teve porra nenhuma E normalmente quando a gente tem essas situações O que as companhias fazem? Ah, aconteceu essas coisas aqui Mas bola pra frente Ou então eles simplesmente ignoram Às vezes eles falam tipo Ah, aconteceu tal coisa Mas as expectativas de vocês estavam erradas Às vezes eles tentam culpar a gente Às vezes eles simplesmente ignoram Às vezes não acontece porra nenhuma Mas nesse caso específico Algo positivo aconteceu Nesse caso específico Os desenvolvedores responsáveis Perceberam que havia alguma coisa errada Olha só O que aconteceu Foi que o Aaron Greenberg Esse que é um GM Trabalha com marketing de jogos na Xbox E membro do conselho Gamers Outreach Foi recentemente na rede social do Twitter E mandou essa seguinte mensagem Se não tivéssemos falado nada E apenas mostrássemos o programa Inside Xbox de maio Como fizemos no mês passado Eu suspeito que as reações poderiam ter sido diferentes Claro, estabelecemos algumas expectativas erradas E isso foi culpa nossa Agradecemos todo o feedback E podemos garantir que recebemos tudo E aprenderemos como uma equipe Então cara, olha só que situação legal Tipo, ao invés deles virarem e falarem Não, a culpa foi de vocês Vocês que tiveram expectativas erradas Vocês que esperavam demais Aqui não, eles admitiram Sim, a culpa foi nossa Nós botamos uma expectativa A E entregamos B Isso está errado E estamos recebendo esse feedback E estamos aprendendo como equipe Então cara, eu acho isso fantástico Porque é raro Surpreendentemente Hoje em dia, em 2020 Que tem muita empresa fazendo cagada Muita empresa falando merda Os caras não aceitam Os caras não aceitam fazer alguma burrada Eles simplesmente ignoram E seguem em frente Enquanto aqui a gente vê um exemplo De membros da equipe da Xbox Que assumiram a mentira que eles fizeram Assumiram a cagada que eles fizeram com o marketing E pedem desculpas Falando inclusive Que no futuro isso não vai se repetir Que eles não vão fazer mais isso Então cara, que situação fantástica Que situação fantástica mesmo Vale lembrar que de novo Não tem como passar por uma situação dessas Não tem como considerar que o que aconteceu Não foi uma enganação Dito que Um próprio membro da equipe da Xbox Tá admitindo o que aconteceu E que o marketing oficial Da página da Xbox no Twitter Mostrava que Abre aspas Está na hora de dar uma primeira olhada Na gameplay de nova geração Dos nossos parceiros de desenvolvimento global Com o Xbox Series X Então assim Os caras prometeram o gameplay Prometeram o gameplay de Assassin's Creed Valhalla E só mandaram um trailerzinho Atrás de trailerzinho Com no máximo Alguns trailers Em engine Alguns trailers dentro do jogo Mas de novo Isto não é gameplay Então eu acho muito Muito legal mesmo Eu fico muito feliz de ver Que Membros dessas grandes companhias Estão tendo o peito E a coragem de admitir Que eles erraram De admitir que fizeram cagada Eles estão cientes do backlash Que está dando nas redes sociais E cara É assim que se controla o dano É assumindo a sua cagada Assumindo os seus erros E não repetindo eles no futuro Aprendendo com a sua história Para não errar novamente Isto está rolando tanto com o Xbox Quanto com a Ubisoft No lado da Ubisoft O Asref Ismail Ele que é o diretor criativo De Assassin's Creed Valhalla Aliás Diretor criativo de também Diversos outros jogos de Assassin's Creed Como o Origins E o Black Flag Também foi nas redes sociais E mandou a seguinte mensagem Olá a todos Vocês legitimamente Esperavam ver mais hoje Temos uma longa campanha De marketing pela frente E vocês verão Uma gameplay profunda E vão obter muito mais informações Sobre o jogo Obrigado por a sua emoção E por sua paixão Sejam pacientes conosco E sejam gentis Vai valer a pena Então aqui é a mesma coisa Tipo O diretor criativo de Assassin's Creed Assumindo que A gente esperava mais E outra Não é que a gente esperava mais A gente esperava que foi prometido Vocês prometeram que ia ter gameplay Não teve gameplay Um trailer dentro do motor gráfico Um trailer em engine Não é gameplay Não pode ser considerado gameplay A menos que tem um cara ali jogando Com o HUD Tudo bonitinho As coisas acontecendo na tela Isso não é uma gameplay Então assim A galera da Xbox assumiu Agora a galera da Ubisoft assumiu E isso é uma coisa foda Porque quando os caras fizeram essa cagada Quando os caras fizeram essa mentira nojenta Com a gente E todo mundo reclamou A gente veio aqui e passou Eu acho que nada mais justo Do que agora que eles se retrataram Agora que eles pediram desculpas Agora que eles assumiram a burrada deles A gente passar também Esse lado da história pra vocês Acho que a justiça tem que ser feita Então eu tô bem feliz em ver que Novamente As críticas que nós fazemos Os debates que os gamers têm Esse compartilhamento de informações Tá resultando em alguma coisa A gente sempre fala Não, a gente tem que reclamar A gente tem que criticar Sempre Porque se a gente não criticar As coisas não mudam E esse é um exemplo clássico Se ninguém tivesse reclamado Se ninguém tivesse cobrado Desses estúdios Cadê a gameplay Eles não estariam se retratando agora E talvez a gente fosse enganado novamente Então é muito importante Que a gente sempre Tenha essas discussões Que vocês compartilhem essas notícias Compartilhem esses vídeos Para a gente sempre ficar ciente Do que tá acontecendo E claro Evitar que mais pessoas Sejam enganadas Se outros estúdios E outras companhias Seguissem os passos Do Xbox e da Ubisoft Com certeza o mundo dos games Estaria em um lugar Bem melhor do que hoje Mas né O importante é a gente Continuar cobrando Continuar reclamando Para a gente ter Um mundo dos games Cada vez melhor Eu só sei que eu tô bem satisfeito E agora eu quero saber A opinião de vocês Em relação a isso O que vocês acham Desse posicionamento Do Xbox e da Ubisoft Após toda essa polêmica E agora que eles estão Assumindo o erro deles E partindo pra frente De braços abertos Aprendendo com esses erros Você acha que eles vão melhorar? Deixe sua opinião Nos comentários E bora debater Beleza? Não se esqueçam também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Para não perder nenhuma novidade Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion Muito obrigado Pela sua atenção Eu espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu